Olha a tosse, olha a tosse Tá com tosse, Kitinho? Dá o pé, Loro Eita, tosse da peste, né, Kitinho? Tá gripado, meu filho? Dá o pé, Loro Dá o pé, Loro Dá o pé, Loro Dá o pé Dá o pé, Loro Dá o pé, Loro Dá o pé Dá o pé, Loro Dá o pé, Loro Quer café, Kitinho? Quer café? Quer café? Você quer café, Kitinho? Quer café? Tá tomando um salzinho, Kitinho Cadê o café? Quer café? Quer café, Kitinho? Quer café? Quer café? Dá o pé, Loro Dá o pé Dá o pé, Loro Dá Dá o pé Olha a tosse Olha a tosse CWAÇA 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 CWAÇ CWAÇA Tchau, tchau.